Quando você compreende isso, compreende a sua magnitude, a sua divindade aqui na Terra, você compreende que você pode fazer qualquer coisa. Realizar os sonhos que estão no coração, porque a vida é um sonho, e sonhos são pra amar, até se realizar. Realizar, decida ser feliz, decida se entregar, decida se entender, decida superar, decida se envolver, naquilo que for cá você vai se transformar, porque a vida é um sonho, e sonhos são pra amar, até se realizar. Chama Decida Ser Feliz, tem no meu canal do YouTube, tá? Até se realizar. Cadê aquela curtida, gente? Cadê a curtidinha? Até se realizar. Obrigado. Show demais, eu adoro essa música também. Sabe que eu escrevi essa música num dia, onde eu entendi que a decisão era algo extremamente importante na nossa vida, e na hora que eu decidi, eu levantei assim, minha esposa olhou pra mim e falou, o que foi? Falei, eu decidi escrever uma música. Ah, e aí, como é que vai chamar? Decida, ia ser uma decisão. Então eu decidi, sentei, relaxei, concentrei, comecei a escrever. Em duas horas, a letra inteira estava pronta, já com ritmo e melodia. Liguei pro meu amigo que faz arranjo, mandei pra ele, ele já mandou o arranjo no outro dia pra mim, pronto. No outro dia, a gente foi pro estúdio, gravou, no outro dia eu criei aquele clipe lá, em desenho, no outro dia já estava no YouTube. Quando a gente decide alguma coisa na vida, é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente decide, a gente elimina todas as outras possibilidades e há um foco, um desejo ardente pelo aquilo. E isso é o que acontece quando a gente sonha, quando a gente tem desejos, né? E hoje é exatamente o que nós vamos falar aqui, né? Você merece uma vida espetacular? Quem aqui acha que merece uma vida espetacular? E hoje a gente vai discutir também o que é uma vida espetacular, em que nível você está olhando pra essa vida espetacular. Piedade, é verdade, mas nem todos se sentem merecedores. E isso é algo extremamente poderoso. E é exatamente o nosso tema hoje, né? Todos nós merecemos tudo o que há de melhor. Não existe nada que nós não possamos fazer. Mas nem todos se sentem assim. E a pergunta é, por quê? E a resposta é, porque essas pessoas estão programadas. Mude sua programação e mudará completamente o seu destino. A Clara Santos respondeu, ó, acho que não mereço. Uma das quatro crenças que mais destroem os sonhos das pessoas são Crença de escassez, achar que não tem riqueza, abundância pra todo mundo. Crença de merecimento, achar que não merece. Crença de capacidade, achar que não é capaz. E crença, achando que não é suficiente. Essas quatro crenças destroem todos os seus sonhos. Essas quatro crenças fazem com que você não prospere. Por quê? Porque você nem vai pra cima dos seus sonhos. Mas basicamente é começar a treinar o merecimento. É fazer o processo contrário. Você treinou o não merecimento e vamos treinar o merecimento agora. A Rina Oronha falou, olha, merecimento é atualmente um dos meus maiores problemas. Vocês são o tipo de pessoa que fala assim, alguém te dá alguma coisa, você fala assim, ah, não precisava, que isso, não mereço tanto. Você é o tipo de pessoa que fala, ah, eu não mereço tanto, não precisava, que isso, pra quê? Não precisava ter se importado. Olha só, a gente gosta muito geralmente de dar presentes pras pessoas, né? E quando a gente faz isso, a gente tá sendo egoísta. Porque contribuir é uma das coisas mais maravilhosas que tem na vida. Fazer algo pra alguém. E quando você fala que não precisava, ou que a pessoa não precisa te dar nada, você tá tirando da pessoa o prazer de te presentear. Porque você, no fundo, inconscientemente, se sente não merecedora. Olha que loucura. A Aline falou que agora eu entendo o que é ser merecedora. Antes eu achava que não merecia o melhor. Era outra realidade. É isso aí. Clara Santos, tô aceitando tudo que vem. Nem tudo, só as coisas boas. A Grisiela Rosa, acredito que mereço, mas tenho procrastinado muito. Eu fiz uma live, aonde eu falo sobre os pilares da procrastinação. Grisiela, você dá um pulinho depois no meu canal do YouTube, onde eu explico quais são os motivos, né? Mulher, fala que eu te escuto. Tenho muitos problemas com meus pensamentos e quero sempre ter controle de tudo. E tenho tendência a ter pensamentos negativos. Quero me livrar disso. Primeira coisa é entender que os pensamentos não são você. E isso é uma coisa que aflige muito as pessoas. É a desconexão com o ego e a conexão com o seu eu superior. Que é exatamente sair da mente. Tá vendo essas nuvenzinhas aqui, ó? Isso aqui tudo é minha mente. Tudo é pensamento. Cada nuvem dessa são pensamentos. E elas vêm e vão o tempo todo. Só que quando você não sabe a sua identidade, quando você não sabe quem você é, e quando você não sabe quem é o seu ego, é isso que acontece. Você se identifica com seus pensamentos e fica pegando. E aí tem uns que não saem de jeito nenhum lá. Ele fica ali, ele fica agarrado e aquilo volta e você fica ruminando. Vocês sabiam que uma emoção, ela dura apenas 90 segundos? E aí você fala, meu Deus, mas eu fico com raiva o dia inteiro. E por que que acontece isso? Porque você fica ruminando e repetindo o mesmo pensamento o dia inteiro. E por isso é que a emoção vem. Você tem um pensamento que gera uma emoção, a emoção gera uma ação, a ação gera um resultado. E o seu resultado, você entra num ciclo vicioso na sua vida de não entender e não saber o que você está fazendo aqui. E é exatamente isso que eu quero trabalhar com vocês. É isso que eu quero livrar vocês desse pensamento o tempo todo, agarrado. E vocês tenham isso aqui, ó. Este símbolo aqui, ele se chama Muxin. Isso significa mente vazia. É como fazer isso aqui. Tá vendo essa mente suja, cheia de pensamentos? É assim, ó. Acabou. É exatamente isso. Se chama mente vazia. Mas não é mente vazia no sentido de não pensar em nada. É mente vazia no sentido de preocupação, negatividade, estresse. Esse tipo de pensamento é que vai embora. Porque você tem conexão com o todo. Aquele círculo significa exatamente isso. O todo. A conexão com o seu eu superior, que é a centelha divina de Deus. Quando você compreende isso, compreende a sua magnitude, a sua divindade aqui na Terra, você compreende que você pode fazer qualquer coisa. E o que você não faz é porque você não sabe. Você não quer, mas você tem o poder. E hoje eu quero discutir sobre isso aqui. Eu quero mostrar um vídeo. Eu gosto muito de ver vídeos de coisas de luxo. Eu estou construindo uma casa agora. A gente está construindo. Primeiro a gente constrói aqui. Depois a gente constrói no papel. E para depois isso se transformar em realidade. Então eu e minha esposa, a gente está construindo a nossa casa dos sonhos. A casa que a gente quer realmente construir. E a gente começa sempre a ver casas luxuosas, que é o que a gente quer fazer. É uma casa luxuosa, uma casa maravilhosa, uma casa que seja do nosso jeito. Sabe? Não tem que ser uma casa perfeita, chique ou qualquer coisa do sentido. Tem que ser do nosso jeito. Então a gente gosta de luxo, a gente gosta de coisas maravilhosas. E eu estava vendo um vídeo hoje que foi, nossa senhora, que coisa linda. Eu tenho que mostrar para os meus queridos amigos aqui do YouTube e tal, porque é algo surreal. Então eu quero que vocês vejam também um pouquinho desse vídeo daqui a pouco. E vocês me falam o que vocês sentem vendo isso, tá bom? Mas, professor, merecimento não se remete a fazer algo que merecer algo? Merecimento é um sentimento. Todos nós merecemos. Só que, às vezes, por algum motivo, quando você tinha 5, 6, 7 anos, seus pais viraram para você e falaram assim, você não vai ganhar tal coisa porque você não merece. Ou inconscientemente, alguém faz alguma coisa para a pessoa que está do seu lado, para a sua irmã e fala que ela merece. Ele nem diz que você não merece, mas fala que ela merece. Como você não ganhou, você inconscientemente coloca no seu subconsciente. Eu não ganhei, então eu não mereço. Eu não sou merecedora. Sabe? São coisas que a gente, quando criança, absorve sem ter consciência do que está acontecendo. E a gente fica com essa verdade, com essa crença, com esse paradigma, dentro do nosso subconsciente. E lembra como diz Provérbios 23, 7? Assim como você pensa. No fundo da sua alma, assim você é. E qual é o problema aí? O problema é que não foi você quem colocou essas coisas no fundo da sua alma. E é aí que você tem que tirar. É aí que você tem que se libertar disso. Tirar esses paradigmas velhos, né? Entender que, olha, eu entendi você, mente querida. Eu entendi você, ego querido. Eu sei que eu tenho, mas agora se prepara porque eu vou lhe usar. E não o contrário. E não deixar a sua mente usar você, entendeu? É um processo contrário.